Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem? Pessoal, vou fazer um vídeo aqui agora, que é o do abastecimento. Eu tinha falado pra vocês que eu ia fazer o vídeo do abastecimento, que eu já tinha feito o vídeo anterior, que tinha feito o do início. E agora eu vou fazer o do final, de quanto que deu, quanto que ficou pra abastecer, quantos litros que gastou e quantos quilômetros fez com esses litros, tá bom? Então eu vou fazer o vídeo agora. Olha, eu peço desculpa pra vocês, eu fiz o vídeo meio acelerado, que eu tô numa... tá tendo festa de pião na cidade, eu tô trabalhando, trabalho na prefeitura, então tem que estar trabalhando na festa de pião, essas coisas. E o trem tá meio corrido pra mim. Mas eu fiz o vídeo conforme eu consegui lá, e eu vou melhorar. No próximo vídeo que eu for fazer sobre abastecimento, agora o motor dela tá até meio travado ainda, então, tipo assim, não ficou tão... tão bom o vídeo não, até porque o motor dela não tá muito amaciado ainda. Então ela vai tá gastando um pouco mesmo. Mas eu vou fazer um vídeo certinho, aí eu mostro pra vocês. E como eu tinha dito no outro vídeo, eu vou fazer também o vídeo da outra moto, da preta, da Veloz 2022, e vou fazer o vídeo da Veloz 2022 branca, tá bom? Então fique com os vídeos aí, e depois eu vou... a gente conversa mais, eu vou fazer a conta de quanto que fez, quanto que gastou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal então é o seguinte, agora eu vou fazer a continuação do vídeo então, fazer a continuação do vídeo do abastecimento. Hoje é dia 21 de julho e eu vou fazer a continuação do vídeo, tá? Então vocês acompanham comigo, eu vou filmar na coisa lá na bomba e vamos ver quanto que vai dar o combustível. E aí, foda-se. Deixa eu completar aí pra mim, por favor. E com o melão, foi lá hoje? Fui. Viu doce? Boa. Eu ajudei a servir lá, né? Ah, é? Dava pra duas mil pessoas comer. Sobrou? Não. Sobrou, mas distribuiu. Tchau. 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 Bom pessoal, olha aí. Aqui ó, certinho, encheu de novo o tanque, tá com 257 quilômetros agora. Eu vou fazer a conta agora, quanto que ficou, e aí eu já passo pra vocês, tá? Bom pessoal, então eu vou fazer a conta aqui rapidinho pra terminar o vídeo, porque tá cheio de música do lado aqui, festa, né, aniversário da cidade, festa de peão. Tá cheio de música aqui e tá difícil de gravar. Então é assim ó, na primeira vez que eu fui abastecer ela deu, tava com 93 quilômetros. Na segunda vez que eu fui abastecer ela tava com 257. Então nisso deu 164 quilômetros. Esse 164, dividi por 4 litros e 53 que foi a quantidade de combustível que coube, 4 litros e meio no caso. Então quer dizer que ela tinha mais meio litro lá, só que eu fiquei com medo de andar, né, então eu fui lá e abasteci. Então na real ela fez 36,2. Ela vai melhorar isso. Eu quero fazer a conta agora da outra moto, da Veloz Branca, da 2022, tá bom? Então fica todo mundo com Deus. Todo mundo se inscreve no canal, ativa o sininho. Deixa seu joinha aí pra me ajudar a melhorar meu canal, tá bom? Fica todo mundo com Deus. Fica todo mundo com Deus.